Já chegamos aqui no Regional Campo Limpo para entregar o quarto prêmio do último Domingão do São Paulo da Sorte. Olha só que prêmio, hein? Um Fiat Toro no valor de R$ 95 mil. Quem ganhou foi a Renata Francisca. E agora já chegamos aqui na casa da Renata. Conta para a gente como você ficou sabendo que você ganhou no São Paulo da Sorte? No domingo eu tava fazendo minhas tarefas de casa, como toda boa dona de casa, lavando minha roupa. Quando o telefone tocou, a primeira vez que tocou, eu deixei tocar, porque era um número que eu não conhecia. Aí eu fiquei só sabendo ao vivo. Você tá levando uma Fiat Toro no valor de R$ 95 mil. Obrigada! Meu coração não aguenta não essas coisas, mulher. Vem no momento certo, na hora certa. Então a gente pode dizer para todas as pessoas de casa que pode confiar no São Paulo da Sorte. A gente tá vendo o trabalho de vocês, tá vendo que é um trabalho sério, de respeito com o público, né? E honestidade. Já deu para você fazer uma base do que vem por aí? O que que você vai fazer com esse dinheiro? Já demos uma boa base, eu e meu esposo, a gente sentou, conversou e a gente vai investir em terreno. Acredite, confie que a sorte vem. Em São Paulo da Sorte, a sua sorte é aqui. E nós chegamos aqui já no Revendedor Pé Quente, na Camila Langerri. Você tá bem, amigo? Eu tô bem, tô ótimo. Tô muito feliz da minha cliente, né? Ter comprado aqui comigo, né? E ter sido sorteada, né? O quarto prêmio, o prêmio principal. E Avenida Augusto Barbosa Tavares, 504 Jardim Maria Sampaio. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui!